Música Abre a porta mariquinha Eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canseira Bem longe do meu colchão Abre a porta mariquinha Eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canseira Bem longe do meu colchão Oh mariquinha Abre a porta e não reclama Mostra que você me ama Que eu não quero discussão Você queria que seu bem fosse bocá Pra te levar no forró E depois ficar na mão Abre a porta mariquinha Eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canseira Bem longe do meu colchão Gosta de festa Porque não ficou por lá Você não quis me levar Mas eu sei por que razão Vai no forró Só paqueira mulher alheia Quando volta me tapeia Só pedindo meu perdão Mariquinha eu tô ficando azedo E quando eu fico azedo Nem saco de açúcar me adoça Em abre a porta Eu não abro não Eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canseira Bem longe do meu colchão Bem longe do meu colchão Bem longe do meu colchão Vão 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 longe do meu colchão O que é isso?